Salve, salve galera, eu bellozo, tudo bem com vocês? Com a Pots aqui na área, mano, já chega cutucando o dedo no like, galerinha, fazia tempo que eu não trazia aí as localizações diárias, né? Mas atendendo a pedida aí de alguns inscritos aqui do canal, resolvi trazer hoje a localização diária e quem sabe amanhã a gente traz aí, novamente aí na parte da manhã cedinho, né? Mas eu tô trazendo hoje a noite, aqui no final da noite já aqui pra vocês, mas é as localizações de hoje, tá? A localização, a primeira localização, mano, vai tá aqui em paleta, vocês tão vendo aqui, eu tô saindo aqui de paleta ali, eu vou desligar a oficina de paleta, você vai entrar aqui, ó, no banco de paleta, mano, sabe, tá? Tem aqui o banco de paleta, a galera que curte digital já sabe onde fica o banco de paleta, mas já vou tá vindo o mapa e mostrando a localização certinha, tá? Aqui é o banco de paleta, você vai vir aqui, ó, em frente ao banco de paleta, aqui, ó, em South Seas Apartamentos, só você entrar aqui dentro, tá? Você vai aqui, ó, pá, e aqui vai tá o primeiro traficante. Lembrando que eu tô trazendo as localizações aí dos traficantes, da Gavan e do Bau do Naufrágio, tá? Igual eu trazia antigamente, né? Então você vai chegar aqui e vai falar com esse mano aqui e aqui você vai vender os seus produtos pra ele. Nossa, eu tô destreinado, hein, aqui, ó. Ele tá pagando melhor na Peconia, tá? 2.920, vendendo 10 pra ele, meta, branquinho e o ácido aqui, ele tá pagando aí esses valores, beleza? Então essa aqui é a localização precisa desse mano aqui, aqui em Paleto Bay, bem em frente ao banco, aqui você vai tá encontrando o primeiro traficante, beleza? Já deixa aquele lequezão. E bora lá pra segunda localização aí do segundo traficante, simbora. Já o segundo traficante, olha aí, você vai encontrar aqui próximo à Casa do Lester, né? Pra quem joga no modo história sabe que aqui tem a Casa do Lester, tá? Você vai tá encontrando ele aqui, ó, atrás, eu acho que é atrás da Casa do Lester, né? Nessa casa aqui, tá? Você vai vir aqui, ó, entrando aqui. Já vou tá mostrando o mapa, você vai vir aqui atrás dessa casa. E aqui você vai tá encontrando o segundo traficante. E os valores deles são esses aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aqui eu vou loqueir, tá pagando, tá? Aí os produtos pra você. Lembrando que pra você vender também os produtos, você precisa ter esses esquemas ativos e com produtos lá pra você tá vendendo, né? E a localização tá bem aqui, em Elburn Heights, né? Você vai vir por aqui, ó. Aí entra aqui nessa ruazinha. E aqui, quando você chegar nessa proximidade, já vai aparecer o ícone aí no seu mapa pra você vender pra eles, beleza? Então, deixa aquele likezão e bora lá pra terceira localização. Se bora. Deixa eu pegar a minha picape aqui e vou comprar o carro novo daqui a pouco, galera. Vamos lá, então, pra terceira localização. Galerinha, infelizmente anoiteceu aqui no game. Mas eu vou tá gravando assim mesmo, tá? Com localizações. E o terceiro traficante, galera, vai tá aqui nessa praça. Próxima aqui é o Vicente, tá? Ali perto daqueles banheiros ali, ó. Só você vir aqui nessa praça. Tem um Vicente ali, a delegacia, né? Aí você vir aqui nessa praça. Vou tá abrindo o mapa já já e mostro pra vocês, tá? Só você vir aqui. O banheiro fica aqui, ó. Tem dois banheiros, eu acho que tem aquilo ali. Tem esse aqui. Aqui é onde você vai tá encontrando aí o terceiro traficante pra data de hoje, tá? Lembrando que essas datas são válidas só até as três da manhã. Às três da manhã, elas trocam de localizações também, tá? São localizações diárias. Esse aqui é o terceiro traficante. E aqui tá o valor das coisas que ele tá comprando, beleza? Deixa eu só voltar aqui e apertar pra vocês verem aqui, ó. O valor que ele tá pagando. É isso que são os valores dele. E a localização precisa dele tá aqui. Tá? Aqui tá a delegacia, onde fica o Vicente. Só você vir pra... Chegou aqui no Vicente, você vai ver o íconezinho do traficante aqui. É só você chegar aqui e vender seus produtos pra esse mano aí, beleza? Então tá fácil, ó, nas localizações. E agora vamos pra localização aí da Ganvan, tá? E depois do baú do Naufrágio, tá? Lembrando que essas localizações, todas que eu trago, são localizações diárias. São válidas somente pra data da postagem do vídeo, beleza? Então bora lá pra localização da Ganvan pra data de hoje. Já a localização, galera. A localização da Ganvan pra data de hoje. Tá aqui nas montanhas Tatavian, né? Aqui próximo ao Cacim. Se chegando ali no Cacim, no sentido presídio, você vem e entra nessa rua de chão aqui pra subir essa montanha aqui pro lado. E quando você chega aqui na parte de cima aqui, você vai estar encontrando a Ganvan estacionada aqui, do lado da tubulação, tá? Dessa tubulação grande que vem de lá, ó. Aqui tá a Ganvan. A Ganvan, galera, vale ressaltar que a Ganvan, ela tem umas armas que são válidas por uma semana, tá? E aí essas armas, elas mudam toda quinta-feira. Então pra data de hoje, pra essa semana, as armas que estão disponíveis aqui, a faca, a carabina de pre-serviço, escopeta de ataque, fuzil compacto, escopeta de combate, submetralhadora. Então, eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira. Então amanhã, provavelmente quinta-feira, vai estar trocando as armas. E aí é possível vir aí o canhão elétrico, que muita gente espera chegar na Ganvan, porque ele vem com um desconto muito bacana, né? A localização precisa da Van, que tá aqui, ó. Tá? Aqui tá o cassino. Você sobe aqui, eu venho aqui. Entra nessa ruazinha e vem pra cá. Claro que se você vier de helicóptero ou de opresso, MK2, né? Vai ser mais fácil você chegar aqui, beleza? Então essa é a localização. E agora vamos pra localização do bolo do naufrágio aí, que é o baú que dá aquela skin lá, naquela roupa, do pirata, beleza? Então bora lá pra localização. E o bolo do naufrágio, galera, se você estiver fazendo aí na ordem daqui do vídeo, você vai ter que voltar aqui em Paleto, tá? Aqui, ó, na floresta de Paleto. E entrar aqui, ó, mano, tá? Perto da delegacia. Tem uma delegacia ali em cima, você desce pra cá, pra praia. Vem pra cá, tá? Aí você vai entrar nesse vão aqui, ó. Já eu vou estar mostrando o mapa certinho, onde você vai estar encontrando o baú do naufrágio. Lembrando que são sete baús pra você estar desbloqueando o traje da fronteira, que é a roupa do pirata, beleza? Você vai vir aqui, ó, nessa parte aqui. Vai entrar aqui, ó, por aqui. Quando você chegar perto e encontrar esse barco aqui, ó, todo quebrado, é aqui que vai tá o baú. E você vai escutar o sonzinho aí do tesouro, tá? E aqui tá ele aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o baú do naufrágio, tá? Esse baú aqui, cada baú que você coleta, vou coletar, ó, você ganha, tá? É, 2.500 de RP e mais 25 mil dólares, tá? Você ganha, então... E também desbloqueia o traje da fronteira se for o sétimo baú que você tá pegando, tá? É uma roupa bacana, bem legal aí pra quem tá começando aí esse traje. Tá fazendo umas combinações bacanas com ele, tá? E você só pega depois que você pega sete baús consecutivos, tá? É... Sete baús. Não precisa vencer consecutivo todo dia. Mas todo dia ele reseta e aí depois você pega ele aí depois de sete dias você consegue desbloquear depois de sete baús que você bloqueia esse traje, né? Beleza? Então, galera, essas foram as localizações. Espero ter ajudado vocês aí. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão. E se você quiser clicar aí no botão aí, hi, para o vídeo também, eu ficaria muito agradecido, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa a notificação. Quem sabe eu tô trazendo aí novamente as localizações pela parte da manhã, galera. É só hoje que eu tô abrindo a sessão, postando esse vídeo às sete de noite, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu. E agora sim, fui. Valeu. E agora sim, fui.